Eu só queria comprar um presentinho Para a minha família neste Natal Com estes preços já não gasto mais Não há presentes, não me levem a mal Eu quero dar muitos presentes e não consigo Com estes preços já é tão difícil nem te digo As prendas não são o que importa mais Junto à família isso sim faz sentido Este ano há presentes para alguém minha querida E já estamos no Natal Mas não aprendas para ninguém E já estamos no Natal Sem prendas também sabe bem Só com coisas de TV que eu quero comprar Mas eu sei que o meu dinheiro não vai aguentar Esquece os legos, eu não vou conseguir uma playstation Só se eu for para a rua pedir Tô-me a escolar tudo para comprar um chocolate Que comprar jogos é um grande disparate E eu sei que ninguém vai fazer um grande drama Porque vou dar a todos um lindo e bom pijama Quer dar um pijaminha alguém minha querida? E já estamos no Natal Mas não aprendas para ninguém E já estamos no Natal Sem prendas também sabe bem Passou o dia eu pensar Não é só prendas sabes bem E há um lema este Natal Família é fundamental E já estamos no Natal Mas não aprendas para ninguém E já estamos no Natal Sem prendas também sabe bem Natal é eu te abraçar É o mais incrível que tu podes desejar Não é só comprar É partilhar Natal é festa Então vamos festejar E já estamos no Natal Mas não aprendas para ninguém E já estamos no Natal Sem prendas também sabe bem